Você está ouvindo o LiterataCast, o seu clube de leitura, na internet. O Deserto dos Tártaros Dino Butzat Narrado por Doroteia Gomes Produção, LiterataCast Apoio, Bennett Cutelaria Capítulo 1 Nomeado oficial, Giovanni Drogo deixou a cidade numa manhã de setembro para alcançar o forte Bastiani, seu primeiro destino. Pediu que o acordassem ainda de noite e vestiu pela primeira vez o uniforme de tenente. Quando terminou, olhou-se no espelho à luz de um lampião de querosene, mas sem sentir a alegria que imaginava. Na casa, reinava um grande silêncio. Ouviam-se apenas vagos rumores vindos do quarto vizinho. Sua mãe estava se levantando para despedir-se dele. Era aquele o dia esperado, havia anos. O começo de sua verdadeira vida. Pensava nos míseros dias na academia militar. Lembrou-se das amargas tardes de estudo, quando ouvia lá fora, nas ruas, passarem pessoas livres e, presumivelmente, felizes. Dos serões de inverno, nos dormitórios gelados, onde pairava estagnado o pesadelo das punições. Lembrou-se do sofrimento de contar os dias um por um, que pareciam não acabar nunca. Agora, finalmente, era oficial. Não tinha mais que consumir-se sobre os livros, nem de estremecer a voz do sargento. Tudo isso também já havia passado. Todos aqueles dias, que então lhe pareceram odiosos, haviam se consumado para sempre, formando meses e anos que nunca mais se repetiriam. Sim, agora ele era oficial. Teria dinheiro, belas mulheres, quem sabe, olhariam para ele, mas, no fundo, percebeu Giovanni Drogo, o tempo melhor, a primeira juventude, provavelmente, acabara. Assim, Drogo fitava o espelho, via um débil sorriso no próprio rosto, de que em vão tentava gostar. Que coisa sem sentido! Por que não conseguia sorrir com a necessária despreocupação enquanto se despedia da mãe? Por que nem mesmo prestava atenção às suas últimas recomendações e mal conseguia perceber o som daquela voz, tão familiar e humana? Por que vagava pelo quarto com um nervosismo que não levava a nada, sem conseguir achar o relógio, o chicote, o cap, que, no entanto, se encontravam no lugar de sempre? Não estava certamente indo para a guerra. Dezenas de tenentes como ele, seus velhos companheiros, deixavam, aquela mesma hora, a casa paterna, entre alegres risadas, como se estivessem indo a uma festa. Por que não lhe saiam da boca, senão frases genéricas, vazias de sentido, dirigidas à mãe, em vez de palavras afetuosas e tranquilizadoras? A amargura de deixar pela primeira vez a velha casa onde nascera para a esperança, os temores que traz consigo qualquer mudança, a comoção de despedir-se da mãe, enchiam-lhe a alma. Mas, sobre tudo isso, pesava um insistente pensamento, que não conseguia identificar como um vago pressentimento de coisas fatais, como se estivesse para iniciar uma viagem sem retorno. O amigo, Francesco Vescovi, acompanhou a cavalo pelo primeiro trecho da estrada. O tropéu dos animais ressoava nas ruas desertas. Alvorecia. A cidade ainda estava imersa no sono. Aqui e ali, nos últimos andares, algumas persianas se abriam. Apareciam rostos cansados. Olhos apáticos fitavam por um instante o nascimento maravilhoso do sol. Os dois amigos não conversavam. Drogo pensava em como podia ser o forte Bastiani, mas não conseguia imaginá-lo. Não sabia sequer onde ficava exatamente, nem quanto do caminho devia percorrer. Uns haviam lhe dito um dia a cavalo, outros menos. Nenhum daqueles a quem perguntara estivera lá realmente. As portas da cidade, Vescovi pôs-se a falar com vivacidade das coisas de sempre, como se Drogo estivesse saindo para passear. Depois, a uma certa altura... Está vendo aquele morro coberto de relva? Sim, aquele mesmo. Está vendo? Em cima a construção? Dizia. Já é um pedaço do forte, um reduto avançado. Passei por ali há dois anos, lembro-me, com um tio meu para ir caçar. Já haviam saído da cidade. Começavam os campos de milho, os prados, os vermelhos bosques outonais. Pela estrada branca, batida de sol, avançavam os dois, lado a lado. Giovanni e Francesco eram amigos. Tinham vivido juntos por longos anos, com as mesmas paixões, as mesmas amizades. Tinham-se visto sempre, todos os dias. Depois, Vescovi enriquecera e Drogo tornara-se oficial. E agora, este sentia o quanto outro ficara distante. Aquela vida fácil e elegante já não lhe pertencia. Coisas graves e desconhecidas esperavam por ele. Seu cavalo e o de Francesco, parecia-lhe, tinham já um passo diferente, um tropéu. O seu, menos leve e vivo, com um fundo de ansiedade e de fadiga. Como se também o animal sentisse que a vida estava para mudar. Haviam chegado ao topo de uma subida. Drogo virou-se para trás, a fim de olhar a cidade contra a luz. A fumaça matinal erguia-se dos telhados. Enxergou de longe a própria casa. Identificou a janela do seu quarto. Provavelmente, as vidraças estavam abertas. E as mulheres, ocupadas, arrumando. Desmanchariam a cama. Guardariam no armário os objetos. Em seguida, fechariam as persianas. Por meses e meses, ninguém ali entraria, exceto a paciente poeira. E nos dias de sol, tênues restias de luz. Eis, mergulhado no escuro, o pequeno mundo de sua meninice. A mãe o conservaria, sim, para que ele, ao voltar, ainda se reencontrasse. Para que, lá dentro, pudesse continuar menino, mesmo após a longa ausência. Ah, de certo, ela guardava a ilusão de poder conservar intacta uma felicidade para sempre desaparecida. De impedir a fuga do tempo. E de que, ao reabrir as portas e janelas na volta do filho, as coisas viessem a ser como antes. Aqui, o amigo Vescovi despediu-se afetuosamente. E Drogo continuou sozinho pela estrada, aproximando-se das montanhas. O sol estava a pino quando ele chegou à embocadura do vale que conduzia ao forte. À direita, no topo de um morro, via-se o reduto que Vescovi lhe indicara. Não parecia haver ainda muito caminho a percorrer. Ansioso por chegar, Drogo, sem se deter para comer, impulsionou o cavalo já cansado pela estrada acima, que se tornava íngreme e encastrada no meio de abruptas ribanceiras. Os encontros eram cada vez mais raros. A um carroceiro, Giovanni perguntou quanto tempo faltava para chegar ao forte. — O forte? — respondeu o homem. — Que forte? — O forte Bastiani, disse Drogo. — Estas bandas não existem fortes, disse o carroceiro. — Nunca ouvi falar. Evidentemente, estava mal informado. Drogo retomou o caminho, sentindo uma sutil inquietude apoderar-se de si à medida que o sol avançava. Pescrutava os contornos altíssimos do vale para descobrir o forte. Imaginava uma espécie de antigo castelo com muralhas vertiginosas. Com o passar das horas, cada vez mais se convencia de que Francesco lhe dera uma informação errada. O reduto, por ele indicado, já devia ter ficado muito para trás. E aproximava-se à noite. Lá se vão Giovanni Drogo e seu cavalo. De minutos, no flanco das montanhas, que se tornam cada vez maiores e mais selvagens. Ele continua subindo para chegar ao forte ainda durante o dia. Porém, mais rápidas que ele, do fundo de onde rumoreja o riacho, mais rápidas que ele, sobem as sombras. A um certo ponto, elas estão justamente à altura de Drogo, na vertente oposta da garganta. Parecem, por um instante, reduzir sua corrida, como que para não desencorajá-lo. Depois, deslizam por cima dos penhascos e dos rochedos e o cavaleiro permanece embaixo. O vale inteiro já estava atulhado de sombras violeta. Somente as nuas cristas relvosas, numa altura incrível, continuavam iluminadas pelo sol. Quando Drogo viu, de repente, diante de si, negra e gigantesca contra o puríssimo céu da tarde, uma construção militar que parecia antiga e deserta. Giovanni sentiu o coração bater, pois aquele devia ser o forte. Mas, tudo, das muralhas à paisagem, transpirava um ar inóspito e sinistro. Deu uma volta ao redor, sem encontrar a entrada. Embora já estivesse escuro, nenhuma janela estava acesa, nem se percebiam luzes de guarita no topo das muralhas. Havia apenas um morcego, que oscilava contra uma nuvem branca. Finalmente, Drogo experimentou gritar. — Olá? Há alguém aí? Da sombra acumulada aos pés da muralha, surgiu, então, um homem. Uma espécie de vagabundo e mendigo, com uma barba grisalha e um pequeno saco na mão. Na penumbra, contudo, não se distinguia bem. Somente o branco de seus olhos emitia reflexos. Drogo fitou-o reconhecido. — O que está procurando, senhor? Perguntou. — Procuro o forte. É este? — Não existe mais forte aqui, disse o desconhecido com voz afável. — Está tudo fechado. Já faz uns dez anos que não há ninguém. — E onde fica o forte, então? Perguntou Drogo, repentinamente irritado com aquele homem. — Que forte! Aquele, talvez? E o desconhecido estendia um braço para indicar alguma coisa. Numa fenda dos penhascos vizinhos, já encobertos pela escuridão, atrás de uma caótica escadaria de cristas, a uma distância incalculável, imerso ainda no sol vermelho do poente, como que, saindo de um encantamento, Giovanni Drogo avistou um morro pelado, em cujo topo se via um traçado regular e geométrico, de uma singular cor amarelada, o perfil do forte. — Ah, tão longe ainda! Quem sabe quantas horas de estrada e seu cavalo já estava esfalfado? Drogo o fitava, fascinado. Perguntava-se o que poderia haver de desejável naquele casarão solitário, quase inacessível, tão separado do mundo. Que segredos ocultava? Mas eram os últimos instantes, pois o derradeiro raio de sol destacava-se do longínquo morro, e acima dos torreões amarelos, e rompiam as lívidas rajadas da noite nascente. Capítulo 2 A escuridão alcançou ainda caminho. O vale havia se estreitado, e o forte desaparecera, atrás das montanhas sobrestantes. Não havia luz, nem mesmo pios de pássaros noturnos. Apenas, de quando em quando, chegava o som de águas distantes. Experimentou chamar, mas os ecos rechaçavam sua voz com um timbre inimigo. Amarrou o cavalo num toco de árvore, na beira da estrada, onde poderia encontrar Capim. Sentou-se ali, de costas para a escarpa. Esperou que o sono viesse, e, enquanto isso, ficou pensando no caminho que faltava, na gente que encontraria no forte, na vida futura, sem reconhecer motivo algum de contentamento. O cavalo, às vezes, batia os cascos no chão, de modo antipático e esquisito. Ao amanhecer, quando retomou o caminho, reparou que, acima da vertente oposta do vale, à mesma altura, havia uma outra estrada, e, em seguida, avistou alguma coisa que se movia. O sol ainda não descer até lá embaixo, e as sombras atulhavam as reentrâncias, não deixando ver bem. Contudo, estugando o passo, Drogo conseguiu chegar à mesma altura, e constatou que era um homem, um oficial a cavalo. Finalmente, um homem como ele, uma criatura amiga, com quem poderia rir e brincar, falar da futura vida comum, de caçadas, de mulheres, da cidade, da cidade, que agora parecia Drogo, relegada a um mundo longínquo. Estreitando-se o vale, as duas estradas se avizinharam, e Giovanni Drogo viu que o outro era um capitão. Não se atreveu a gritar no primeiro momento. Parecia inútil e desrespeitoso. Em vez disso, cumprimentou-o por diversas vezes, levando a mão direita ao cap, mas o outro não respondia. Evidentemente, não vira Drogo. Senhor capitão! Gritou Giovanni finalmente, tomado de impaciência, e cumprimentou mais uma vez. O que é? Respondeu uma voz do outro lado. O capitão, detendo-se, havia cumprimentado apropriadamente, e agora perguntava a Drogo a razão daquele grito. Não havia na pergunta nenhum traço de severidade. Compreendia-se, porém, que o oficial ficara surpreso. O que é? Ecoou ainda a voz do capitão, dessa vez, levemente irritada. Giovanni parou, pôs as mãos em concha, e respondeu, a plenos pulmões. Nada! Queria cumprimentar o senhor! Era uma explicação tola, quase ofensiva, pois permitia pensar numa brincadeira. Drogo arrependeu-se imediatamente. Em que encrenca ridícula ia se metendo, tudo porque não era capaz de bastar a si próprio. Quem é? Gritou em resposta o capitão. Era a pergunta temida por Drogo. Aquela estranha conversa, de um lado ao outro do vale, assumia desse modo o tom de um interrogatório hierárquico. Desagradável início, pois era provável, se não certo, que o capitão fosse alguém do forte. De qualquer modo, era preciso responder. Tenente Drogo! Gritou Giovanni, apresentando-se. O capitão não o conhecia, e não podia, com toda a probabilidade, captar o nome àquela distância. Mas pareceu dar-se por satisfeito, uma vez que retomou o caminho, fazendo um sinal de entendimento, como a dizer que dentro em pouco se encontrariam. De fato, meia hora depois, num estreitamento da garganta, surgiu uma ponte. As duas estradas juntavam-se numa só. Na ponte, os dois se encontraram. Sempre a cavalo, o capitão aproximou-se de Drogo e estendeu-lhe a mão. Era um homem de seus 40 anos, ou talvez mais, de rosto enxuto e aristocrático. Seu uniforme era mal talhado, mas perfeitamente em ordem. Capitão Ortiz apresentou-se. Ao apertar-lhe a mão, pareceu a Drogo estar entrando finalmente no mundo do forte. aquele era o primeiro laço e depois viriam muitos outros de toda a espécie que o trancariam lá dentro. O capitão logo retomou o caminho. Drogo seguiu ao seu lado, um pouco atrás, por respeito hierárquico, esperando alguma desagradável repreensão pelo embaraçante colóquio de pouco antes. O capitão, ao contrário, permanecia calado. Talvez não tivesse vontade de falar, talvez fosse tímido e não soubesse como começar. Sendo íngreme a estrada e quente o sol, os dois cavalos prosseguiam devagar. Não entendi bem o seu nome àquela distância, há pouco. Droso, não? Disse finalmente o capitão Ortiz. Drogo, com G, Drogo Giovanni, o senhor, aliás, senhor capitão, queira me desculpar se há pouco o chamei. Sabe, acrescentou, confundindo-se. Através do vale eu não tinha visto a patente. Realmente, não dava para ver, concordou Ortiz, renunciando a desmenti-lo e riu. Cavalgaram um pouco assim, ambos um tanto embaraçados. Depois, Ortiz disse, E então, para onde está indo? para o Forte Bastiani. Não é esta a estrada? É esta, sim. Calaram-se. Fazia calor, sempre montanhas por todos os lados, gigantescos montes relvados e selvagens. Então, o senhor vai para o Forte. Uma mensagem, talvez? Disse Ortiz. Não, senhor, vou para servir. fui designado. Designado para o quadro? Acho que sim, para o quadro. Serviço de primeira nomeação. Para os quadros, então. Certo. Muito bem, muito bem. Se quiser, apresento-lhe minhas congratulações. Obrigado, senhor capitão. Calaram-se e avançaram mais um pouco. Giovanni sentia muita sede. Um cantil de madeira estava pendurado na cela do capitão e ouvia-se a água lá dentro fazendo choque, choque. Por dois anos? Perguntou Ortiz. Desculpe, senhor capitão, por dois anos? Por dois anos, digo, o senhor fará o turno habitual de dois anos, não é verdade? Dois anos? Não sei, não me disseram o período. Ah, claro. Dois anos. Todos vocês, tenentes de primeira nomeação, dois anos, depois vão embora. Pelo regulamento, dois anos para todos? Dois anos, claro. Para a contagem de tempo, valem quatro. É exatamente isso que lhes interessa. Senão, ninguém pediria um serviço desses. Pois é, para se fazer carreira rapidamente, até do forte nos adaptamos, não é mesmo? Drogo nunca soubera disso, mas não quis fazer papel de bobo. Esboçou uma frase genérica. É claro que muitos... Ortiz não insistiu. O assunto parecia não lhe interessar, mas agora que o gelo estava quebrado, Giovanni experimentou perguntar. Mas para todos no forte, tempo de serviço é contado em dobro? Para todos quem? Sim. Queria dizer para os outros oficiais. Pois é, para todos, caçoou Ortiz. Imagine só, para os subalternos apenas. Entenda-se, senão, quem pediria para vir para cá? Eu não fiz o pedido, disse Drogo. Não fez o pedido? Não, senhor. Fiquei sabendo só dois dias atrás que fora designado para o forte. Bem, é estranho, realmente. calaram-se mais uma vez. Cada um parecia pensar em coisas diferentes. Mas Ortiz disse, a menos que... Giovanni reanimou-se. Sim, senhor capitão? Estava dizendo, a menos que não tenha havido nenhum outro pedido. E então, a sua foi designação de gabinete. pode ser que sim, senhor capitão. Pois é, deve ser assim, realmente. Drogo olhava sobre a poeira da estrada, a sombra nítida dos dois cavalos, as cabeças fazendo sim, sim, a cada passo. Ouvia o quádruplo patear, um ou outro zumbido de mosca e nada mais. Não se via o fim da estrada. De vez em quando, numa curva do vale, deparava-se, altíssimo, talhado em encostas escarpadas, o caminho que subia em zigue-zague. Chegava-se, olhava-se então para cima e lá estava ainda à frente o caminho, cada vez mais alto. Por gentileza, senhor capitão, disse Drogo. Diga? Está muito longe ainda? Não muito, talvez duas horas e meia ou três, quem sabe, neste passo. Talvez, pelo meio-dia, estejamos lá, realmente. Calaram-se por um trecho. Os cavalos estavam suados. O do capitão, cansado, arrastava as patas. Vem da academia real, não é? Perguntou Ortiz. Sim, senhor, da academia. Pois é, diga, o coronel Magnus ainda está lá? Coronel Magnus? Acho que não, não o conheço. O vale agora se estreitava, fechando o acesso aos raios do sol. Profundas gargantas laterais abriam-se de vez em quando. Dali, desciam ventos gélidos. Acima, avistava-se montes íngremes em formato de cone. Dois, três dias, podia-se dizer, não bastariam para atingir o cume. Tão altos pareciam. Diga-me, tenente, o major Bosco ainda está lá? Dá aula de tiro ainda? Disse Ortiz. Não, senhor, acho que não. Há o Zimmerman, o major Zimmerman. Pois é, Zimmerman, realmente ouvi falar dele. A questão é que se passaram muitos anos dos meus tempos até hoje. Já devem ter mudado todos. Ambos agora tinham algo em que pensar. A estrada saíra novamente para o sol, montanhas sucediam montanhas, agora mais íngremes e com alguns paredões de rocha. Eu o vi ontem à tarde, ao longe, disse Drogo. O quê? O forte? Sim, o forte. Fez uma pausa e depois, para mostrar-se gentil, deve ser grandioso, não é? Pareceu-me imenso. Grandioso? O forte? Não, não, é um dos menores, uma construção muito velha. Só de longe é que causa um certo efeito. Calou-se um instante e acrescentou. Muito velha, completamente superada. mas é um dos principais, não é? Não, não, é um forte de segunda categoria, respondeu Ortiz. Parecia sentir prazer em falar mal, mas num tom especial, assim como alguém que se diverte ao notar os defeitos do filho, certo de que serão sempre coisa ridícula diante dos seus méritos desmesurados. É um trecho de fronteira morta, acrescentou Ortiz, de modo que nunca o mudaram, permanece como há um século. Como fronteira morta? Uma fronteira que não dá problemas. Adiante, existe um grande deserto. Um deserto? Um deserto, realmente, pedras e terra seca, é chamada de deserto dos tártaros. Drogo perguntou. Por que dos tártaros? Havia tártaros ali? Antigamente, acho. Porém, mais que tudo, é uma lenda. Ninguém deve ter passado por lá, nem mesmo nas guerras passadas. Então, o forte nunca serviu para nada? Para nada, disse o capitão. Elevando-se cada vez mais à estrada, as árvores haviam terminado. Somente raras moitas restavam aqui e ali. De resto, prados crestados, pedras, desmoronamentos de terra roxa. Por gentileza, senhor capitão, há povoados vizinhos? Bem, vizinhos não. Há San Rocco, mas fica a uns trinta quilômetros. Pouco com que se divertir, então, imagino. Pouco com que se divertir. Pouco, realmente. O ar tornara-se mais fresco. Os flancos das montanhas arredondavam-se, pronunciando as cristas finais. E não se fiquem pediados, senhor capitão? Perguntou Giovanni, com um tom confidencial, rindo, como a dizer que ele não ligaria para isso. A gente se habitua, respondeu Ortiz, e acrescentou, com uma repreensão subentendida. Estou lá há quase dezoito anos. Pensando melhor, dezoito anos completos. Dezoito anos? Disse Giovanni, impressionado. Dezoito, respondeu o capitão. Uma revoada de corvos passou rente aos dois oficiais e abismou-se no final do vale. Corvos, disse o capitão. Giovanni não respondeu. Estava pensando na vida que o aguardava. Sentia-se estranho aquele mundo, aquela solidão, aquelas montanhas. Perguntou. Mas, dos oficiais que lá vão servir em primeira nomeação, há algum que depois continue? Poucos atualmente, respondeu Ortiz, como que arrependido de ter falado mal do forte, percebendo que o outro exagerava. Quase nenhum, aliás. Agora, todos querem um serviço de guarnição brilhante. Antigamente, o forte Bastiani era uma honra. Agora, parece quase uma punição. Giovanni calou-se, mas o outro insistia. apesar de tudo, é uma guarnição de fronteira. No geral, há elementos de primeira ordem. Um posto de fronteira é sempre um posto de fronteira, realmente. Drogo continuava calado, com o coração repentinamente oprimido. O horizonte alargara-se. No fundo, apareciam curiosos perfis de montanhas rochosas, despenhadeiros pontiagudos que se encavalavam no céu. Agora, até no exército, as concepções mudaram. Continuava Ortiz. Antigamente, o forte Bastiani era uma grande honra. Agora, dizem que é uma fronteira morta. Não pensam, uma fronteira é sempre uma fronteira e nunca se sabe. Um riacho atravessava a estrada. Pararam para dar de beber aos cavalos e, desmontando da cela, caminharam um pouco de um lado para outro para desentorpecer. Ortiz disse, Sabe o que há realmente de primeira ordem? E riu com vontade. O que, senhor capitão? A cozinha verá como se come no forte. E isso explica a frequência das inspeções. A cada 15 dias, um general. Drogo riu por cortesia. Não chegava a entender se Ortiz era um idiota, se escondia algo ou se estava conversando assim à toa. Ótimo, disse Giovanni. Estou com uma fome. Ah, já não falta muito agora. Está vendo aquela corcova com uma mancha de pedregulhos? Então, é bem atrás dela. Retomando o caminho, atrás da corcova, com uma mancha de pedregulhos, os dois oficiais desembocaram na borda de uma esplanada em leve subida. E o forte surgiu diante deles a poucas centenas de metros. Parecia realmente pequeno, comparado à visão da tarde anterior. Do forte central, que no fundo se assemelhava a uma caserna com poucas janelas, saiam duas baixas muralhas em ameias que o ligavam aos redutos laterais, dois de cada lado. As muralhas barravam fragilmente todo o desfiladeiro, de uns 500 metros de largura, fechado nos flancos por altos penhascos escarpados. À direita, exatamente embaixo da parede da montanha, a esplanada enfossava-se numa espécie de cela. Lá, passava a antiga estrada do desfiladeiro e terminava de encontro às muralhas. O forte estava silencioso, imerso em pleno sol meridiano, desprovido de sombras. Suas muralhas não se via afachada por estar virada para o norte. Estendiam-se nuas e amareladas. Uma chaminé expelia uma fumaça pálida. Ao longo de toda a orla do edifício central, das muralhas e dos redutos, via-se dezenas de sentinelas, com o fuzil no ombro, caminharem metódicas de um lado a outro, cada uma por um pequeno trecho. Semelhante a um movimento pendular, elas escandiam o caminho do tempo, sem romper o encanto daquela solidão que redundava imensa. As montanhas, à direita e à esquerda, prolongavam-se a perder de vista em cadeias escarpadas, aparentemente inacessíveis. Elas também, pelo menos àquela hora, tinham uma cor amarelo queimada. Instintivamente, Giovanni Drogo deteve o cavalo. Passeando lentamente os olhos, fitava as sombrias muralhas sem conseguir decifrar seu sentido. Pensou numa prisão, pensou num passo real abandonado, um leve sopro de vento fez ondular sobre o forte uma bandeira que antes pendia frouxa, confundindo-se com o mastro. Ouviu-se um vago eco de clarim. As sentinelas caminhavam lentas. No largo, diante da porta de entrada, três ou quatro homens, não se sabia pela distância se eram soldados, carregavam sacas para cima de um carro, mas tudo estagnava num torpor misterioso. Também o capitão Ortiz detivera-se e fitava o edifício. Lá está, disse, embora fosse perfeitamente desnecessário. Drogo pensou, agora vai me perguntar o que me parece. E ficou aborrecido. O capitão, ao contrário, calou-se. O forte Bastiani, com suas muralhas baixas, não era imponente, nem mesmo bonito, nem pitoresco por suas torres e bastiões. Não havia absolutamente nada que consolasse aquela nudez que lembrasse as doces coisas da vida. Entretanto, como na tarde anterior, do fundo da garganta, Drogo o fitava hipnotizado. E uma inexplicável excitação penetrava em seu coração. E atrás? O que havia? Além daquele inóspito edifício, além das ameias, das casamatas, do paiol que barravam à vista, que mundo se abria? Como era o reino do norte, o pedregoso deserto por onde ninguém nunca passara? O mapa lembrava-se Drogo vagamente. Assinalava, para além da fronteira, uma vasta região com pouquíssimos nomes. Mas, será que do alto do forte se veria pelo menos algum povoado, algum prado, uma casa ou apenas a desolação de uma terra desabitada? Sentiu-se repentinamente sozinho. E sua empáfia de soldado tão desembarassada até então, enquanto haviam durado as experiências de guarnição, com a cômoda casa, com os amigos alegres sempre ao lado, com as fortuitas aventuras nos jardins noturnos, toda a sua segurança lhe faltava de repente. Parecia-lhe, o forte, um daqueles mundos desconhecidos aos quais nunca pensara seriamente poder pertencer, não porque lhe parecessem odiosos, mas por lhe parecerem infinitamente distantes de sua vida rotineira. Um mundo bem mais exigente, sem nenhum esplendor além daquele de suas geométricas leis. voltar, não ultrapassar sequer a soleira daquele forte e descer a planície à sua cidade, aos velhos hábitos. Esse foi o primeiro pensamento de Drogo, e não importava que tamanha fraqueza fosse vergonhosa para um soldado. Ele mesmo estava pronto a confessá-la se preciso, contanto que o deixassem partir logo. Mas uma densa nuvem erguia-se, branca, do invisível horizonte do norte, sobre os bastiões e imperturbáveis sobre o sol a pino, as sentinelas caminhavam para lá e para cá como autômatos. O cavalo de Drogo deu um relincho. Depois voltou o silêncio profundo. Giovanni destacou finalmente os olhos do forte e olhou ao seu lado para o capitão, esperando uma palavra amiga. Ortiz também permanecer imóvel e fitava intensamente as muralhas amarelas. Sim, ele, que ali vivia havia 18 anos, as contemplava, quase enfeitiçado, como se revivesse um prodígio. Parecia não se cansar de admirá-las e um vago sorriso, ao mesmo tempo de alegria e de tristeza, iluminava suavemente o seu rosto. Capítulo 3 Mal chegou, Drogo apresentou-se ao Major Mati, ajudante mor de primeira. O tenente de guarda, um jovem desembaraçado e cordial chamado Carlo Morel, acompanhou-o através do coração do forte. Do saguão de entrada, de onde se entrevia um grande pátio deserto, os dois se dirigiram para um vasto corredor, do qual não se conseguia ver o fim. O teto perdia-se na penumbra, de vez em quando quando uma pequena recha de luz penetrava por estreitas frestas. Somente no andar de cima encontraram um soldado que levava um maço de papéis. As paredes nuas e úmidas, o silêncio, a exiguidade das luzes. Todos lá dentro pareciam ter se esquecido de que em algum lugar do mundo existiam flores, mulheres sorridentes, casas alegres e hospitaleiras. Tudo ali dentro era uma renúncia. Mas para quem? Para que misterioso bem? Agora eles se dirigiam ao terceiro andar, através de um corredor exatamente idêntico ao primeiro. Ouvia-se por trás de algumas paredes o distante eco de uma risada que a Drogo pareceu inverossímil. O Major Mati era gorducho e sorria com excessiva afabilidade. Seu escritório era amplo e igualmente grande era a escrivaninha atulhada de papéis. Um retrato do rei e o sabre do Major estavam pendurados numa trave de madeira. Drogo apresentou-se em posição de sentido. Mostrou os documentos pessoais, começou a explicar que não fizera nenhum pedido para ser designado para o forte. Estava decidido, logo que possível, a pedir transferência. Mas Mati o interrompeu. Há anos conheci seu pai, tenente, um cavalheiro exemplar. Dê certo, o senhor vai querer honrar a sua memória. Presidente da Corte Suprema, se não me engano. Não, senhor major, disse Drogo. O meu pai era médico. Ah, pois, é médico, tem razão. Ia me confundindo, claro, claro. Mati pareceu embaraçado por um instante. E Drogo notou que, levando frequentemente a mão esquerda ao colete, tentava esconder uma mancha de gordura, redonda, uma mancha evidentemente recente, no peito do uniforme. O major recobrou-se rapidamente. agrada-me vê-lo aqui em cima, disse. Sabe o que disse sua majestade Pedro III? O forte Bastiani sentinela de minha coroa, e eu acrescentaria que é uma grande honra pertencer a ele. Não concorda com isso, tenente? Dizia essas coisas mecanicamente, como uma fórmula aprendida havia anos, que precisava desenterrar em determinadas ocasiões. Justamente, senhor major, disse Giovanni. Tem toda razão, mas, confesso-lhe, para mim foi uma surpresa. Tenho família na cidade, preferia, se possível, ficar por lá. Ah, mas então o senhor quer nos deixar antes mesmo de ter chegado, pode-se dizer? Confesso-lhe que é uma pena, sinto muito. Não é que eu queira, eu não me permito discutir, quero dizer que... Entendi, disse o major com um suspiro, como se aquela fosse uma velha história e ele soubesse compreendê-la. Entendi, o senhor imaginava o forte diferente e agora está um tanto assustado. Mas diga-me sinceramente, como pode julgar honestamente se chegou a poucos minutos? Senhor major, disse Drogo, eu não tenho propriamente nada contra o forte, apenas preferia ficar na cidade ou pelo menos perto, entende? Falo-lhe confidencialmente, vejo que o senhor entende dessas coisas, confio em sua gentileza. Mas claro, claro, exclamou Mati com um breve sorriso, estamos aqui para isso, não queremos ninguém aqui de má vontade, nem mesmo a última das sentinelas, apenas sinto, parece-me um ótimo rapaz. O major calou-se por um instante, como para meditar sobre a melhor solução. Foi quando Drogo, virando um pouco a cabeça para a esquerda, dirigiu os olhos à janela, aberta para o pátio interno. Via-se a parede em frente como as outras, amarelada e batida de sol, com os retângulos negros das raras janelas. Havia também um relógio que marcava duas horas e no terraço superior uma sentinela que caminhava de um lado para o outro com o fuzil no ombro. Acima do beiral do edifício, distante, em meio aos revérberos meridianos, despontava um cume rochoso. Via-se apenas sua ponta extrema e ele em si não tinha nada de especial. Entretanto, havia naquele trecho do despenhadeiro, para Giovanni Drogo, o primeiro chamado visível da terra do norte, do legendário reino que pairava sobre o forte. E o resto, como seria? Uma luz sonolenta provinha daquele lado, por entre lentas nuvens de caligem. Então, o major começou a falar. Diga-me, perguntou a Drogo, o senhor gostaria de voltar imediatamente ou não se importa de esperar alguns meses. Para nós, repito, é indiferente. Do ponto de vista formal, claro, acrescentou para que a frase não parecesse descortês. Já que devo voltar, disse Giovanni, agradavelmente surpreso com a falta de dificuldades. Já que devo voltar, acho melhor que seja imediatamente. De acordo, tranquilizou o major. Mas tenho de lhe explicar. Se o senhor quiser partir logo, então é melhor que passe por doente. O senhor vai para a enfermaria, fica em observação por alguns dias e o médico lhe dá um atestado. Há muitos de fato que não resistem a essa altitude. É mesmo necessário que eu passe por doente? Perguntou Drogo, que não gostava de fingimentos. necessário não, mas simplifica tudo. Caso contrário, o senhor precisaria fazer um pedido de transferência por escrito. É necessário enviar esse pedido ao Comando Supremo. É preciso que o Comando Supremo responda. São necessárias pelo menos duas semanas. Sobretudo, é necessário que o coronel se ocupe dele. E é isso que eu gostaria de evitar. Essas coisas no fundo lhe desagradam. ele fica magoado, é a palavra certa, magoado, como se lhe fizessem uma injustiça ao seu forte. Bem, se eu fosse o senhor, se quer que eu seja sincero, preferiria evitar. Desculpe, senhor major, observou Drogo. Isso eu não sabia. Se ir embora pode me prejudicar, então é outra coisa. Longe disso, tenente, o senhor não me entendeu. em nenhum dos casos sua carreira será afetada. Trata-se apenas, como dizer, de uma nuância. Claro, é como lhe disse no começo, a coisa não agrada ao senhor coronel, mas se o senhor está mesmo decidido... não, 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 disse Drogo. Se as coisas são como o senhor diz, talvez seja melhor o atestado médico. A menos que... disse Mati, com um sorriso insinuante, deixando a frase em suspenso. A menos que... A menos que o senhor se conforme em ficar quatro meses aqui, o que seria a melhor solução. Quatro meses? Perguntou Drogo, já um tanto desiludido, após a perspectiva de poder ir embora logo. Quatro meses, confirmou Mati. O procedimento é muito mais regular. Explico-lhe, duas vezes por ano é feito um exame médico para todos. Está prescrito formalmente. O próximo será daqui a quatro meses. Para o senhor, parece minha melhor ocasião. e o atestado será negativo. Se quiser, eu mesmo me encarrego disso. O senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Além disso, continuou o major após uma pausa. Além disso, quatro meses são quatro meses e bastam para um relatório pessoal. Pode ficar certo de que o senhor coronel o fará. E o senhor sabe que valor isso pode ter para sua carreira. Mas entendamos-nos, entendamos-nos bem. Esse é um simples conselho. O senhor é completamente livre. Sim, senhor, disse Drogo. Entendo perfeitamente. O serviço aqui não é cansativo, sublinhou o major. Quase sempre serviço de guarda. E o reduto novo, que exige um pouco mais, no começo, não lhe será der certo confiado. Canseira nenhuma, não tenha medo. Terá mais ocasião é de ficar entediado. Mas Drogo mal ouvia as explicações de Maty, estranhamente atraído pelo quadrado da janela, com aquele pedacinho de despenhadeiro que despontava por cima da parede da frente. Um vago sentimento que não conseguia decifrar, insinuava-se em sua alma. Talvez algo tolo e absurdo, uma sugestão sem nexo. Ao mesmo tempo, sentia-se tranquilizado. Ainda queria ir embora, mas sem a ansiedade de antes. Quase se envergonhava das apreensões que tiveram ao chegar. Acaso, não estaria ele à altura dos demais? Uma partida imediata poderia equivaler a uma confissão de inferioridade. Assim, o amor próprio lutava contra o desejo de retomar a velha existência familiar. Senhor major, disse Drogo, agradeço-lhe pelos seus conselhos, mas deixe-me pensar até amanhã. Perfeitamente, disse Mati, com evidente satisfação. E esta noite? Não se importa que o coronel o veja no refeitório, ou prefere se resguardar? Não sei, respondeu Giovanni. Seria inútil ficar escondido, tanto mais se devo permanecer aqui durante quatro meses. Melhor, disse o major. Assim, vai se sentir encorajado. Verá que gente simpática, todos os oficiais de primeira ordem. Mati sorriu. E Drogo entendeu que chegara o momento de retirar-se, mas antes, perguntou. Senhor major, pediu com voz aparentemente calma. Posso dar uma olhada ao norte para ver o que existe além das muralhas? Além das muralhas? Não sabia que o senhor se interessava por paisagens, respondeu o major. Só uma olhadela, senhor major, apenas por curiosidade. Ouvi dizer que existia um deserto e eu nunca vi nenhum. não vale a pena, tenente. Uma paisagem monótona. Não há nada de bonito, acredita em mim. Não pense nisso. Não insistirei, senhor major, disse Drogo. Pensei que não houvesse empecilhos. O major Mati uniu, como num ato de reza, as pontas de seus dedos gorduchos. O senhor me pediu, disse, justamente a única coisa que eu não posso lhe conceder. Sobre as muralhas e nos corpos de guarda podem andar somente os militares de serviço. É preciso saber a senha. Mas nem por exceção, nem um oficial? Nenhum oficial. Ah, entendo bem. Para vocês da cidade, essas minúcias parecem ridículas. lá a senha não é um grande segredo. Aqui, no entanto, é outra coisa. Desculpe se insisto, senhor major. Diga, diga, tenente. Queria dizer, não há nenhuma seteira, uma janela por onde posso olhar? Só uma, uma única no gabinete do senhor coronel. Infelizmente, ninguém pensou no mirante para os curiosos. Mas não vale a pena repito-lhe, uma paisagem que não vale nada. Ah, acabará por se aborrecer com aquele panorama se decidir ficar. Obrigado, senhor major. Alguma ordem? e bateu continência. Mati abanou abrigavelmente a mão. Até logo, tenente. Mas não pense nisso. Uma paisagem que não vale nada. Garanto-lhe, uma paisagem idiota. Naquela mesma noite, porém, o tenente Morel, liberado do serviço do dia, conduziu Drogo, às escondidas, até o beiral das muralhas para que pudesse ver. Um longo corredor, iluminado por raras lanternas, acompanhava todo o alinhamento das muralhas, de um limite ao outro do desfiladeiro. De vez em quando, havia uma porta, depósitos, laboratórios, corpos de guarda. Caminharam por cerca de 150 metros até a entrada do terceiro reduto. Uma sentinela armada estava soleira. Morel pediu para falar com o tenente Grota, que comandava a guarda. Assim, a despeito do regulamento, puderam entrar. Giovanni achou-se num pequeno corredor de passagem. Numa parede, sob uma luz, havia uma tabela com os nomes dos soldados de serviço. — Vem a cá, vem a cá, disse Morel a Drogo. É melhor irmos depressa. Drogo seguiu-o por uma estreita escada que desembocava ao ar livre. nos bastiões do reduto. O tenente Morel fez um sinal à sentinela com que cruzaram, como para dizer que as formalidades eram inúteis. Giovanni encontrou-se de repente diante das ameias perimetrais. À sua frente, inundado pela luz do poente, aprofundava-se o vale. Revelavam-se aos seus olhos os segredos do setentrião. uma leve palidez tomou conta do rosto de Drogo, petrificado, que mirava. A sentinela vizinha detivera-se e um silêncio desmedido parecia ter descido por entre os alos do crepúsculo. Depois, Drogo perguntou, sem mover os olhos. — E atrás? Atrás daquelas rochas? Como é? Tudo assim até o fim? — Nunca vi, respondeu Morel. É preciso ir até o Reduto Novo, aquele lá longe, em cima daquele cone. Dali, enxerga-se toda a planície dianteira. Dizem... E então calou-se. — Dizem? O que dizem? Perguntou Drogo e uma insólita inquietação tremia em sua voz. — Dizem que é toda de pedras, uma espécie de deserto, seixos brancos, dizem, como se fosse neve. — Só pedras? Mais nada? — É o que dizem. E alguns charcos. — Mas no fundo, ao norte, será que não se vê alguma coisa? — No horizonte, quase sempre há névoas, disse Morel, sem a cordial exuberância de antes. — Há as névoas do norte que não permitem ver. — As névoas! exclamou Drogo incrédulo. — É impossível que fiquem ali para sempre. Algum dia o horizonte deverá estar limpo. — Raramente está limpo, nem mesmo no inverno. Mas aos que dizem ter visto. — Dizem ter visto o quê? — Andaram sonhando, isso sim. Veja lá se dá para acreditar nos soldados. Um diz uma coisa, outro diz outra. Alguns dizem ter visto torres brancas, ou então dizem que há um vulcão fumegante e que de lá saem as névoas. — Mesmo Mortis, o capitão, garante ter visto. Vai fazer uns cinco anos agora. — Pelo que disse, há uma longa mancha escura, deveriam ser florestas. Calaram-se. — Onde? Afinal, Drogo já vira aquele mundo. — Talvez o tivesse vivido em sonho? — Ou quem sabe o construir além de uma antiga fábula? — Parecia-lhe reconhecer os baixos despenhadeiros em ruínas, o vale tortuoso sem plantas nem verdes, aqueles precipícios a pique e, finalmente, aquele triângulo de desolada planície que as rochas à frente não conseguiam esconder. Profundos ecos de sua alma haviam despertado e ele não sabia decifrá-los. Agora, Drogo descortinava o mundo do setentrião, a terra desabitada, através da qual os homens, diziam, nunca haviam passado. De lá, nunca haviam chegado inimigos, nunca houvera combates, nunca acontecera nada. — E então? — Perguntou Morel, buscando um tom jovial. — Como é? Gostou? — Não sei. Drogo só soube dizer isso. desejos turbilhonavam dentro dele, juntamente com medos insensatos. Ouviu-se um clarim, um rápido toque de clarim, sabe-se lá vindo de onde. — É melhor você ir agora, aconselhou Morel. Mas Giovanni pareceu não escutar, absorto em procurar alguma coisa entre os próprios pensamentos. Os clarões da tarde se enfraqueciam e o vento, despertado pelas sombras, roçava ao longo da arquitetura geométrica do forte. Para esquentar-se, a sentinela recomeçava a caminhar, fitando de vez em quando Giovanni Drogo, que lhe era desconhecido. — É melhor ir agora, repetiu Morel, pegando o colega por um braço. Você acabou de ouvir mais um episódio do LiterataCast. Apoio, Bennett Cutelaria. se vê nos comentários E aí o que mais um